Para mim, o poder do Marketplace, ele não está em simplesmente eu abrir uma loja. Abrir uma loja no iFood, abrir uma loja em qualquer outro Marketplace que não seja de comida também, dificilmente vai te levar para algum lugar. Agora, abrir uma loja, atender bem o cliente, entender como funciona um processo de Marketplace, quanto um processo de uma avaliação é importante, o quanto garantir uma boa experiência ali é importante, esse sim pode te transformar num empreendedor que atuava num raio muito restrito e um empreendedor que passa a olhar globalmente para uma plataforma e o alcance passa a ser os limites da tecnologia. Eu acho muito difícil hoje quem realmente olha uma estratégia de médio e longo prazo não conseguir encaixar dentro do Marketplace. E acho que a beleza nisso é que você continua dando autonomia para o empreendedor como o Michael. Mas se ele não fizer um bom trabalho, não adianta, não vai ser por isso que ele não vai se destacar perante os outros. E Arnaldo? Tchau, tchau